Música Então, hello, sejam bem-vindos a mais um vlog Hoje é quarta, tenho faculdade à tarde Entretanto, a Margarida e o Simão vêm cá Porque temos de fazer umas coisas da faculdade E vamos tirar Umas piques E vejam só O que é que eu estou aqui a pequeno almoçar Vim comer para o quarto porque tenho de despachar Tenho de mim uma grande e assim Isto é para o lixo Então, isto aqui É um bolo De chocolate e chia E tem morangos, coco ralado Mirtilos e aqui por baixo é 25 gramas de abacate Meia banana Uma colher de cacau em pó magro Canela Leite de coco Daquele creamy da lata Leite de amêndoa E depois mete-se tudo no blender Com 15 gramas de Sementes de chia E depois espera 15 minutos e fica tipo um pudim Como já está Que bueno E pronto Também tenho aqui cafezito E agora vou fazer ondas com isto Tenho de ir buscar isto aos correios E pronto Isto aqui é uma cena de fazer ondas Que eu recebi da Look Fantastic E se vocês quiserem usar o meu código Que é MarianaGue Dá-vos 25 ou 23 Não me lembro por cento de desconto Mas eu vou experimentar Já o experimentei ontem Fica mesmo fixe Mas vou fazer e já vos mostro Porque era almoço E pronto É isso Agora vou-me maquilhar Aqui está a roupa que eu vou fotografar hoje Isto aqui São umas flores da Colvin Que eu também vou fotografar hoje Que recebi ontem Olhem só São especiais do dia da mulher Por isso já sabem se quiserem oferecer a alguém Também tenho o meu código de desconto Eu agora tenho código de desconto de tudo Que é SV InStyle E dá-vos 15 presentes Conto na Colvin Mas pronto Isto é um ótimo presente Porque vocês encomendam as flores E elas vêm assim nesta caixa Vêm tipo Isto é impossível de sair daqui E pronto E depois oferecem a alguém que gostem Olha E depois vem com um cartãozinho Podem escrever o que quiserem Que lindo E pronto Eu escolhi este rango Tem assim rosas Tipo Cor-de-rosa e roxas Ai que lindo E brancas E pronto E eu e de março Já sabem Está aqui a minha morada Não podem ver Oh my god E é isso Então Minual Não fiz ondas no cabelo Por motivos de tempo E Está aqui a Margarida Não sei se ela está a aparecer E está aqui o Simão E viemos aqui ao Always Por isso tenho alguma récord Não sei pá Viemos aqui ao Always Pescar o almoço Eu e o Simão pedimos o que pedimos sempre Porque é duas bolos veganos Que é com duas almão de gasto de rau É aquela que está ali naquela fotografia atrás dele Aquela ali E a Margarida pediu uma bolo de cogumelos Que eu nunca vi como é que é Estou-te a filmar por este buraco E pronto Vamos tirar a fotografia Já está E agora Vamos comer Que depois temos clínica Então já está aqui o almoço Podes tirar Olha Eu e o Simão Para a bocadeira Eu pedi esta Veganos Para lá Simão Se fosse eu a estragar o teu vlog Se fosse eu a estragar o teu vlog Tu não fizeste mesmo Tu tinhas parado de vlogar E tinhas de falar Está aqui Para Está aqui Esta é a Veganos A minha de Simão Que é com hambúrguer de terraba Este molho Porque eu nunca descobri bem O que é que é Espinares, cogumelos Abacate e arroz E a Margarida pediu esta Que é com ovo, cogumelos Vegetais e cenas E pronto E depois está aqui a sobremesa Que eu não consigo Que é este bolo de coco Nhamme É Enfim Deixe Olá 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 São 7h40 Estou lá em casa de Simão Porque hoje vou dormir cá Estou aqui com o meu outfit da MyProtein O quarto dele está todo desarrumado Uau E pronto Estas legumes já são antigas Mas eles têm sempre Que são estas aqui Simulas Que têm a forma do rabo Este top também Já não há Mas pronto Estas aqui há sempre de outras cores E pronto Tenho o meu código Que é MARIEMP E é isso Agora vou Vou fazer estes vídeos Trouxe estes pesos lá de cima Do ginoseo dele E vou fazer este aqui da Lily Que é Full Body Shred Fat Burn & Scope Não estou a mostrar nada Uau E depois vão Mas antes vou fazer este aqui Para aquecer da Pamela Que é o Bed E depois vou fazer o novo Que é o Ten Minute Best of Hit E depois é que vou fazer a Lily E pronto Por isso vão ser tipo Que vai ser quase uma hora Isto não está a focar nada Isto está com um problema a focar E basicamente É isso Depois vamos jantar a pizza Homemade pizza ok Portanto Notetefeto Olhem Olhem Estou com um passinho aqui Mas pronto Olhem Já estou mais uma vinha Uhuuu E é isso Comemos olives Vamos comer pizza Hoje foi assim Um bocadinho de cheat day Mas Foi a good one Para se mandar a sushi Pronto Fomos na faculdade Como vocês viram também Não tivemos paciente Foi uma seca É isso agora É isso agora É isso agora É isso agora Estás a fingir que me estás a dar um café? Sim. Bem, eu estou feia. Ponto 1, ponto 2, fé para cor. Nem vi o que fiz. Então, já estou em casa. Entretanto, estou maquilhada porque eu e Simão fomos tirar umas estrografias ao supermercado. Oh, estou com este laçaroto aqui. Este foto de treino é da Maui. E fomos tirar umas estrografias ao supermercado, mas eu não gostei nada. Portanto, não vou publicar. Too bad. E agora, entretanto, fomos à clínica. E agora vou fazer umas energy balls porque as minhas ias já acabaram em cima. Não estava muito tempo toda pedi para fazer porque ele ama isto. E pronto, vou fazer. Tenho aqui manteiga de caju. Falta-me chocolate em pó. Tenho de buscar. Isto é leite de coco. Isto é tâmaras, aveia, leite de coco. E falta-me chocolate em pó. E vou-vos mostrar como é que eu faço. Há umas que eu inventei de coco. Que eu vou fazer para mim. Meto uma avelã lá dentro. Fica-me bom. E vou fazer as preferidas do Simão que é com a manteiga de caju. Que é uma receita da Pamela. E vou-vos mostrar. Então, para fazer as de caju e chocolate é 100. E já estou a fazer tudo a dobrar. Portanto, se quiserem só para uma pessoa dividem. 100 de aveia. 200 gramas de tâmaras. Estas aqui eu pus em água para ficarem mais maus. Água a ferver. 90 gramas de manteiga de caju. E 4 colheres de chocolate em pó magro. Portanto, basicamente é 50 gramas para uma pessoa. Sem 45 duas colheres. 2 colheres de só. Portanto, agora é só mandar tudo para ali. E depois fica uma massa. Bem, e agora estou a fazer a receita que eu inventei de coco. Que é 120 gramas de coco ralado. 130 ml de leite de coco. Um bocado de aveia. Mandelcalhas. Uma colher grande de manteiga de amêndoa. E depois por xarope de tâmaras. Vocês podem-me pôr mel ou o que quiserem. E... Oh my God! Depois isto vai ficar assim com esta consistência. Assim bem tipo creamy. E depois pegam em avelãs. Fazem as bolinhas. Espetam um avelã lá dentro. E depois o mesmo cacau magro. Que usámos há bocado a remakezinha toda entretanto. Mas pronto, o cacau magro. Eu meto aqui para cima assim. Ui! E depois roda a bolinha em cima. E fica com o chocolate à volta. E fica MAM BOM! Pronto, vou fazer. Já vos mostro. E pronto, as de coco ficam assim. Com o chocolate à volta. E lá dentro tem uma avelã. Fiz demasiado grandes. Mas pronto. Não faz mal. Eu como isto de manhã antes de treinar. Agora não sei bem quando é que vou comer. Porque eu agora não treino de manhã. Mas... Pronto, estas só tenho três. Porque são as preferidas do Simão. E pus-lhe todas. A minha boa namorada. Pronto, está aqui a caixa do Simão. Ainda vai levar mais umas das outras. Depois esta é a minha caixinha. Meto isto em taparões no frigorífico e dura tipo uma semana ou assim uma coisa. Acho que o coco não dura um tanto porque tem leite. Mas também se aguenta. E é isso. É muito fácil de fazer. É muito bueno! E agora vou treinar que já são 6h55 e eu demorei uma hora a fazer isto. Porque estava a gravar e tudo mais e estava aqui a desfilar. Mas vou-me despachar. Ainda bem que eu disse que era rápida e que demorei uma hora. Só demorei uma hora porque fiz duas coisas, ok? Na verdade saí demorar 20 minutos a fazer as primeiras. As de coco estão mais trabalhando a rolar do que as primeiras. Mas pronto, não interessa. Vou treinar e é isso. Entretanto, são 11h já. Já treinei, obvio. Já jantei. Já fui com os pequenos à rua. Fiz um vídeo de Lili que não gostei nada. Que foi 50 minutos heat and strength ou fat burn assim a gosto. E primeiro não foi 50 minutos, foi 40, não é isso? E segundo, não me cansei. Fiquei bem pescateada. Tive de fazer o meu vídeo de ver se me cansava. Porque estava precisando gastar energia. E agora estou a beber um chai latte. Porque eu estou viciada nesta coisa. Que é chá. Não qualquer. E depois meto 3 gotas de baunilha. E depois meto um bocadinho de leite de coco. E fica tipo a melhor cena desta vida. E pronto, é isso. Agora vou ver ali umas coisas no computador e vou dormir. Os meus dias têm sido uma seca, eu sei. Amanhã em princípio o Simão deve vir cá. Depois temos de acabar com ele outra vez. Ao menos amanhã é sexta. E é isso. Este aqui é o meu Guizocas. Muito lindo. Sempre o pé da dona. Não é Guizinho, coitadinho. Ele quando está nervoso lamba patinho. Olha aqui. Um Guizinho. Estás nervoso. Então, são quase 10. Estou ligada para os correios. Por isso é que é esta musiquinha. Já levei os quães à rua. Já fui aos correios buscar uma cena. E agora vou-me maquilhar. Porque o Simão vem aí e eu preciso gravar um vídeo e usar aquela máquina das ondas que eu vos falei. Portanto, é isso que eu vou fazer. Vou-me maquilhar. Até vos posso mostrar como eu me maquilhei para o vlog. Portanto, ainda não comi nada. Estou a beber água e é isso. Está aqui o Guizocas. E está aqui a Sarita. Então, a primeira coisa que se faz é pôr creme. Eu esqueço-me sempre de pôr creme. Esta aqui é uma edição especial da Barbie. Cheira tão bom. Cheira tipo a pastilhas. É amazing. É da Glam Glow. Olha a cor de rosa. Pronto, e a blouse. Eu tenho usado esta aqui da Fenty Beauty. E o corretor usa este da Benefit. E pronto. Não sei quem é que quer saber disto. Mas alguém há de se interessar. Não é verdade? E pronto. Eu espeto com isto aqui. Então, a base já está e o corretor. Agora, vamos ao bronceador. Que é a minha parte preferida. Eu uso este aqui da Benefit. Uso o Hoola misturado com o Dallas. Com este pincel gigante. E ponho assim. E agora, outro quadrinho de pincel. E agora, outro quadrinho de pincel. E agora, outro quadrinho de pincel. E agora, vou fazer os olhos um bocadinho. Eu uso esta paleta agora da Too Faced. Que há na Look Fantastic. Podem usar o meu código. Que é a Mariana G. E vou usar esta. Tenho feito, assim, uns cor-de-rosas e tal. Nada de especial. Assim, nada de mais. Só para dar uma corzinha. E agora, com o eyeliner. Não sei se vocês sabem. Mas eu não sou nada boa com o eyeliner. Portanto, eu uso este stamp. Que já estou de gosto. Que é da Flor Mar. Acho eu. I have no idea. Ou então era da Lottie. Não sei. Isto é tipo canja. Olhem só. Vai ficar mal. Espera aí. Pronto. Fica assim. E depois temos de corrigir. E agora vou este lado. Que não é mais fácil para mim. Pronto. Estão a ver? Um ficou mais alto que o outro. Uau. Acontece sempre isto. Mas azar. Nem me repara. E agora vou com este daqui. Iku. Que é assim líquido. E preencho o resto. Já volto a contactar. Pronto. Já está. Acho que esta vez até ficou bem. Não sei. Digam vocês o que é que acham. E agora é o Rimmel. Tenho usado estas duas máscaras. Esta aqui é da Huda Beauty. É mesmo potente. Deste lado é Curl and Length. E deste lado é Volume. E depois também tenho usado esta aqui da Benefit. Que é a nova. Que é da Real Magnet. E acho que hoje vou usar a da Huda. Porque me está a apetecer. Some Drama. E vamos lá. Isto é a diferença. Sem a escova do Volume. E agora vou pôr esta do Volume. Jesus. Pronto. E agora. O outro olho. Entretanto. Antes de ontem. Recebi estes batons todos da NYX. Que são os novos que é. De um lado é Matte. E do outro é o Gloss. Para pôr por cima. Que é igual a estes da Kiko. Que eu tinha. Que eram os meus preferidos. Portanto. Vou experimentar. Que eu amo isto. Vou experimentar. Vou experimentar este aqui. Quer dizer. Não sei. Este. Talvez. Põe-se. O lado. Não sei. Se esta cor. Pentei os dentes. Desculpa. Não sei. Se esta cor é boa para mim. Isto penta mesmo. Penta mesmo. Pentei os dentes. E agora. Põe-se o outro lado. Que é o Gloss. Porque normalmente. Quando eles fazem isto assim. É porque. O lado. O Matte. Seca imenso. Então. É de Gloss por cima. E fica tipo. Perfect. Voila. Já não tenho nos dentes. Done. E pronto. Agora vou tirar umas. Umas piques rápidas. Ao cima. E assim. Vamos gravar. O meu vídeo de. De coisa. E olhem. São estas cores todas. Mesmo fixe. Vou guardar aqui. Que ainda não pus no Insta. Ah. Faltava-me este. Hum. Qual é que eu usei? Este é tipo mais claro. Do que o que eu usei. Ou mais escuro. É igual. É mais tipo pêssego. Não sei. Então. Já está aqui o Simão. Está muito feliz. Como podem ver. Faltava-me. Hum. E já fiz ondas. Com isto. E é assim que fica. Tipo. Um de lote. Pois. Parece tipo Beach Wave. Fica mesmo giro. Tipo natural. Beach com isso. E foi com isto aqui da LookFantastic, que é o mesmo código que eu vos disse há bocado Ai, da paleta de maquilhagem, Mariana Gay, 25% conto Mas só que isto vem de Inglaterra, portanto vem com ficha de lá e depois tem de arranjar um transformador Um adaptador Adaptador, transformador, adaptador mesmo E pronto, entretanto recebemos este Solstar da Bazar Acima recebemos preto, eu recebi umas cor-de-rosa que estão ali e já vos mostro depois E é isso O meu cabelito está assim Eu até gosto disto Não fica tudo liso, boring como é o meu cabelo Tá giro Thanks E esta camisola é uma que eu recebi da Revolve Oh meu Deus Está ali a encomenda da Revolve Está aqui um guiso Também é uma encomenda E agora vamos tirar outra pique que temos de tirar Então Fomos a Levis O Simão teve de ir buscar umas coisas E A ir para o carro Ai pá, está tanto barulho A ir para o carro Passámos ali num café que estava aberto para take away E trouxemos estes zumos O meu tem Maçãs, spin-offs, pepino, limão, couve, aipo, alface, gengibre What the fuck, who am I? E o Simão tem cenoura, batata, duas-se laranja, limão e gengibre Toma E pronto, agora vamos para o carro Olhem o eléctrico Uuuu Então, estou em casa do Simão Hoje é sábado Fomos buscar brunchs ao Always E pedimos aqui uma tosta de abacate Que é esta Tem dois ovos Esta é de salmão que é do Simão Que eu odeio Simão Estas são umas panquecas com iogurte e granola e frutos vermelhos Estas são umas panquecas de maçã e canela O cão do Simão está-se a passar Isto é uma tarte de chocolate fit Toda fria e senas Aquele é um sumo de frutos vermelhos que é para mim Aquele é de açaí que é do Simão E este é de frutos vermelhos que é para mim Estamos a fazer um piquenico no quintal Música Então, está ali uma cena Porque estivemos ali a gravar uma cena Uau Preciso de um bocadinho de hidratos de carbono E agora fomos correr 5km E pronto E pronto é isso E agora vou para a casa do meu pai Adeus Simãozinho Tchau Então Hoje não vloguei nada Foi domingo Estava em casa do meu pai Estava lá a minha irmã A minha madrasta E agora estou a beber um chai latte Que eu já vos disse que estou addicted E estive aqui em cooking mode Estive a jantar com a minha mãe Entretanto estive em cooking mode Vou vos mostrar Fiz um banana bread A receita está no Está no meu Instagram No destaque das receitas Pronto, está aqui Ficou muito lindo Vejam só Se esta porcaria focasse Já focou Está aqui Pus cacau Isto está molhado Não sei porque Deve ser vapor Pus pepitas de chocolate Lá dentro Não sei se está bom Nunca fiz assim Mas deve estar Porque aqui A especialidade da casa É banana bread E depois fiz Estive a fazer hambúrgueres de beterraba Oh meu Deus Então Congelei os minuel Estão aqui Ai Agora não Então Já consegui abrir a caixa Estão aqui Cheiram mesmo bem Cheiram mesmo a hambúrgueres Foi com beterraba Grão Feijão Preto Cebola picada Cebola roxa Uns temperos Linhaça Farinha de arroz Pronto Usei uma receita Que vi no Insta E pronto Congelei-os assim Fui ver ao Youtube De um brasileiro Como é que se congelava a hambúrguer E pronto E pôs aqui neste Tupperware Para ficar melhor Acho que não vou fechar isto bem Porque não consegui abrir E pronto Acho que vou acabar este vlog aqui Porque Já vloguei o suficiente acho eu E é isso Espero que tenham gostado Não se esqueçam de me dar muito a gosto Subscrever o canal E ativar o sininho E vemo-nos no próximo vídeo Beijinhos